E aí pessoal ligado aqui no canal do Troplês João Pedro aqui com vocês e hoje galera estou trazendo esse jogo maravilhoso que fez parte Da infância de muitos jogadores, muitas pessoas né, não assim que esse jogo tenha feito parte da vida de vocês né Mas que a série em si, toda a série, todos os games, a franquia toda do game Mortal Kombat Esse jogo é muito bom desde a época do Playstation 1, do Playstation 2 e agora na época da nova geração dos games né Bom, eu estou trazendo aqui, estou jogando com o Liu Kang, o jogo é muito bom, os gráficos são muito bonitos A jogabilidade é muito boa, já tem aqui começando no primeiro golpe Estou lutando aqui contra o Fred Kruger, tem alguns personagens massa nesse jogo Olha aqui ó, começando a dar uma porrada já nele O jogo está meio pesado galera, meu PC está travando um pouco para rodar esse jogo Mas espero que não atrapalhe muito a visibilidade de vocês aqui não Eu não mando muito bem, não jogo muito bem esse jogo Mas dá para dar um gasto ainda, dá para dar uns golpes ainda Até agora eu não levei nenhum golpe, foi só eu falar isso, eu já acabei de levar um né Que é meio errado esses golpes que o cara dá, é meio estranho né Olha filho da mãe, ele dá rasteiro com a própria mão, esse cara é foda Deixa eu dar aqui uns golpes nele logo, vamos acabar com isso Já quebrou todos os ossos da cara dele, e agora vai quebrar de novo Liu Kang é meio dramático hein Esse jogo é meio, é meio assim, é, como é que posso dizer para vocês É meio violento, meio não, muito violento esse jogo E tem bastante assim, cenas de pura adrenalina, pura ação E por enquanto galera, é, eu vou estar trazendo assim, só uma luta Tipo hoje é a luta do Liu Kang contra o Fred Krueger né Para trazer assim um pouco do game para vocês E aí, mais para frente, eu vou trazendo, é, meio que um detonado ou uma série do jogo completa Completa não né, não vou zerar o jogo assim no modo história Eu vou zerar o jogo assim, nesse modo que você vai subindo assim, dos personagens até lutar contra o chefão né Estou aqui dando uns golpes magníficos nele Como vocês podem ver os gráficos do jogo Opa, desveio Agora vai levar outra voadora na cara seu Esse negócio é filme de terror cara, não jogo de luta Tu não presta aqui não meu filho É, o jogo é muito bom mesmo galera Eu recomendo que vocês comprem, o jogo não deve estar num preço muito caro É, eu comprei ele pela Steam Porque faz, não é muito novo esse jogo, faz um tempinho A primeira vez que eu joguei, é, faz, faz pouco tempo Eu joguei na casa do meu amigo, do Guilherme E, é, nós jogamos no Xbox 360 né E, olha aí, para finalizar hein Nós jogamos no Xbox 360 e eu gostei do jogo Eu resolvi trazer para vocês aqui no canal Para ver o que vocês acham da gameplay do jogo Olha lá, Liu Kang wins, flowers, victory Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo, clica aqui no botão aqui embaixo de gostei E adiciona esse vídeo aos favoritos galera É, eu peço para vocês também que se inscrevam no nosso canal Se você ainda não é inscrito, se você ainda é novo no canal Eu espero que você ajude a gente sim nisso No compartilhamento desses vídeos galera Porque assim, eu estou dedicando a minha vida né Estou dedicando o meu trabalho Em troco sim da sua satisfação Então é isso galera, até o próximo vídeo aqui De Mortal Kombat Falou!